Vem meu amor, vem meu calor, o meu corpo sem rosca Vem minha cor, vem sem pudor, e teus braços me mata Dieta tua cresce, lua cheia de tesão É luz pela nuvem, pague a garra de paixão Dieta eu vou dar bem, queimando o coração Vem meu amor, contagio, mas que o som do meu sertão